Oi, pessoal! Sejam bem-vindos. A gente está começando um vídeo, claro, para a gente saber das previsões dessa semana. Tenho certeza que você que me acompanha aqui no canal está curioso, assim como eu, para entender quais as energias que a gente vai enfrentar. Sejam elas boas ou difíceis, sempre são energias para ensinar a gente a viver melhor. Já, já vou tirar uma carta do tarô para cada signo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, lá no Instagram, arroba André Mantovani, Facebook André Mantovani Oficial. E se você ainda não é assinante do canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e clica aqui no sininho para você se inscrever e receber todas as notificações do canal para você, com todas as novidades. Não esqueça também que para fazer uma consulta de tarô ou de astrologia comigo, você pode acessar o meu site andremantovani.com.br. Estou atendendo na modalidade online e tem várias formas de você se consultar. Tem a consulta online com hora marcada, tem também as consultas pelo WhatsApp, onde você me envia duas perguntas e eu te mando duas respostas via áudio. E tem também o estudo por e-mail, onde você me manda três perguntas e eu mando para você as respostas por escrito. Tem lá no meu site também o mapa numerológico, que você recebe por e-mail, o mapa falando do seu nome, da sua data de nascimento, do número da sua casa. É muito legal, vale a pena. andremantovani.com.br ou tem o WhatsApp do consultório. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Agora, a gente vai começar a pensar qual a mensagem do tarô para os signos. E aí eu vou fazer como eu fazia há um tempinho atrás, os signos de fogo. Então, quais são os signos de fogo? Ares, Leão e Sagitário. Os três signos regidos pelo elemento fogo. Ares, a carta da justiça. Essa é uma semana de equilíbrio para você. Haja com o coração alinhado com a mente, com a razão. Não é uma semana para extremismos, não é uma semana para agir fora do equilíbrio. Pode ser uma semana também muito voltada para o trabalho, onde você vai ter que ter estratégias, pés no chão. E a carta da justiça favorece a assinatura de contratos, papéis, documentos. Tudo que for burocrático recebe uma energia boa para que seja resolvido ao longo dessa semana. Carta da justiça também pode trazer alguns rompimentos, algumas separações, alguns distanciamentos, até porque é uma carta que fala de alguma... da necessidade, na verdade, de frieza. De olhar de fora, de ter equilíbrio, de ter ponderamento... para a gente ponderar. Carta da justiça, então, traz o equilíbrio para todos os arianos essa semana e pede para agir com bastante clareza, equilibrar razão e emoção. Agora a gente vai falar com os leoninos. Leoninos, carta do imperador. Estrutura e estabilidade. Essa aqui é uma carta que fala do seu poder interior, tendo que, inclusive, te direcionar para o futuro, te direcionar com muito trabalho, com muita persistência, com muita objetividade e com muita clareza no trabalho, né? Porque a carta do imperador, ela fala de riqueza, ela fala de expansão, ela fala de melhora material, mas pede para você reconhecer o seu poder interior leonino e trabalhar sem cansar. Fazer tudo o que você precisa fazer para conseguir os seus objetivos. Cuidar do cotidiano, ter disciplina e construir aquilo que você quer para o seu futuro, construir para a sua vida algo no campo material ou profissional. Então, uma semana de muito poder para os leoninos. Agora a gente vai falar com os sagitarianos. Carta da Lua, Sagitário, olha só. A carta da Lua, no tarot tradicional, pede alguns cuidados. Essa é uma semana em que você pode, inclusive, enfrentar alguns medos, inseguranças, cuidado com os inimigos ocultos. E olha que interessante, a carta da Lua indica que você pode ter algumas questões do passado que vão necessitar de resolução. Coisas que você não resolveu, coisas que ficaram lá atrás e que ficaram mal resolvidas, surgirão na sua vida para que você resolva. Então, essa é uma semana onde o Sagitário precisa olhar para o passado e concluir coisas que ficaram pendentes, coisas que ficaram mal resolvidas. A carta da Lua pede cuidado com os inimigos ocultos, como eu falei, traz muita intuição também e pode trazer aí a possibilidade de mudança de casa. E a carta da Lua só pede esse cuidado também, assim, se você for fazer uma mudança de casa, não fique com medo, vá em frente. Mas é bom que você trabalhe as suas questões emocionais, as suas inseguranças, para que você não arraste isso para o futuro. Uma semana de instabilidade emocional para os sagitarianos. Tá bom? Então, vamos ficar atentos, Sagitário, porque é uma semana onde a Lua traz alguns cuidados. Depois dos signos de fogo, a gente vai falar com os signos de terra. Então, a gente tem touro, virgem e capricórnio. Taurinos, carta da Imperatriz, semana excelente para vocês, com muita alegria, boa comunicação. A carta da Imperatriz também fala de êxito, de alegria, de progresso, melhora material, multiplicação das coisas boas. E olha que interessante, a carta da Imperatriz diz que você, Taurino, vai ter poder de diálogo, poder de comunicação. Isso vai ajudar você a resolver grandes problemas. E se você precisar conversar com pessoas importantes, esta pode ser uma semana muito legal para você ter sorte, ter felicidade e conseguir, através dessas conversas, um bom resultado ou boas soluções para a sua vida. Taurino, se vocês estão esperando algum tipo de promoção, de trabalho, de oportunidade de emprego, de melhora material, de um bom posicionamento na vida, a carta da Imperatriz garante o sucesso e a realização também. Então, sigam em frente, Taurinos. Esta é uma semana muito boa para vocês. Virgem. Uau! Carta do Sol. Sucesso, clareza, felicidade, bons caminhos. Esta é uma carta que mostra a necessidade de você fazer parcerias, buscar pelos amigos. Pode ser uma semana voltada para o amor. Para os virginianos que procuram um relacionamento, esta é uma semana importante para isso. Para os virginianos que ainda não se resolveram com alguma questão amorosa, tem alguma pendência, essa carta sugere também resolução. Mas uma coisa legal aqui para os virginianos. Olhe para as coisas como elas são. Tenha clareza. Não queira mudar os outros e nem mudar aquilo que você não pode mudar. O sol diz que a gente precisa olhar as coisas com verdade e buscar o nosso melhor, a nossa luz interior. Esta é uma semana de luminosidade no caminho dos virginianos. Então, boa sorte para todos nós. Virginianos que estão aí com o namoro meio truncado, pode ser uma semana também de resolução no romance. Porque a carta do sol fala, inclusive, de casamento. Vamos esperar aí e ver quais as novidades que nós virginianos teremos ao longo desses próximos dias. Depois, para fechar os signos de terra, Capricórnio. Temperança. Semana mais tranquila para vocês. Com menos rigidez. Pede para vocês cultivarem os afetos, os bons amigos, as pessoas que vocês confiam. Pessoas que poderão trazer para vocês bons sentimentos, boas vibrações, boas energias. Pode ser uma semana sem muitas novidades, mas será uma semana de muito equilíbrio, de muita leveza e de muita harmonia. Uma coisa que eu sempre falo para os signos, ou para alguém que se consulta comigo e sai a carta da temperança, faça as pazes com alguém, faça as pazes com algo na sua vida. Algo que está um pouco deixado de lado, que você está um pouco irritado, que você está chateado. Faça as pazes com isso. A carta da temperança diz que a gente deve confiar no fluxo positivo da vida e não colocar muros nem obstáculos para que essa fluidez aconteça. Então, ótima semana para os Capricornianos, com muita proteção, com muita leveza e com muita tranquilidade também. Agora a gente vai falar com os signos de ar. Então, os signos de ar a gente tem gêmeos, libra e aquário. Geminianos, calma, paciência, a carta do eremita. Devagar e sempre. As coisas vão andar, você vai conseguir aquilo que você deseja, mas agora é um momento de espera. Se você fez sua parte, senta e espera. Se você não fez sua parte, faça logo o que você tem que fazer, mas saiba que tudo vai depender do tempo. As coisas vão acontecer de forma vagarosa, passo a passo e devagar você vai chegar onde você deseja. Pode ser também uma semana de mais solitude. Busque mais a sua própria companhia. Esteja um pouquinho retirado das coisas do mundo, mas cuidado com uma única questão. Não se feche demais na sua bolha. Não coloque aí uma barreira onde os outros não vão poder penetrar para te ajudar. Então, sabedoria, calma, paciência, solitude, mas muito cuidado para não se isolar. Tá bom, Geminiano? Libra, enforcado. Olha, essa aqui é uma carta muito interessante do Tarot, porque ela fala da necessidade que a gente tem de se sacrificar por coisas realmente importantes. E mesmo a gente estando num momento de sofrimento, ainda tem algo a ser feito. Não entregue os pontos, Libra. Não é hora de você ficar sentado, esperando as coisas acontecerem, nem muito menos achar que você é vítima do mundo e que não há forças dentro de você para vencer um obstáculo. Essa é uma semana onde algumas questões kármicas estarão muito claras e presentes, seja no seu mundo interno ou até mesmo numa relação, para que você resolva. E saiba que as dificuldades dessa semana, Libra, têm muito mais a ver com a sua bagagem kármica, aquilo que você traz de outras encarnações e, portanto, tem um aprendizado. A tendência é você querer abandonar as coisas, não querer fazer nada, se sentir sem energia, mas, essa carta diz, ainda há algo a ser feito. Então, sacrifique algo em você, sacrifique o seu tempo, sacrifique a sua vida dentro de um projeto positivo para que você possa dar a volta por cima em breve. Boa sorte para vocês, tá bom, Libra? Aquário, a carta do carro, olha que legal, hein? Semana de direcionamento, avanço, progresso. E a carta do carro também fala de desenvolvimento profissional. Essa é uma semana em que você, aquariano, terá a oportunidade de vencer muitos obstáculos, de dar a volta por cima, de ter progresso e direcionamento. Escolhas que você fez num passado, recente ou distante, poderão trazer para você consequências agora. Mesmo assim, siga firme, vá em frente, olhe para o futuro. Aliás, aquário é o signo que mais olha para o futuro e olha de uma forma muito positiva. Carta do carro traz para você desenvolvimento profissional, como eu disse, progresso. Você precisa tomar as rédeas da sua própria vida e procurar tudo com muita coragem, independência e, acima de tudo, liderança. Seja líder da sua história, seja líder do seu destino. Boa sorte aí para vocês, aquário. E para finalizar, a gente vai aqui para os signos de água. Então, quais são os signos de água? Câncer, escorpião e peixes. Cancerianos. Carta do julgamento. Semana de renascimento. Ouça a sua intuição. Ouça o chamado da espiritualidade que vai trazer para você uma nova vida, que pode trazer oportunidades novas dentro e fora de você. Cuidado para não cobrar demais os outros e nem se cobrar demais. E muito cuidado também para não ir pela cabeça dos outros. Porque a carta do julgamento, às vezes, traz aquela possibilidade de muita gente falando e pouca gente contribuindo. Então, esse é um momento para você ouvir o chamado da sua alma. Chegou um convite, uma notícia, chegou uma oportunidade? Para, pensa, vê aquilo que está conectado com o teu eu e siga em frente. Uma semana muito intuitiva para os cancerianos e uma semana onde sonhos poderão trazer algumas revelações. Mas vocês terão uma semana muito legal, de progresso, de alegria, de felicidade. As questões de família poderão bater aí a sua porta e você vai ter a possibilidade de resolver tudo isso. Tá bom, câncer? Boa sorte para vocês. Cuidado para não se cobrarem demais, hein? Excesso de autocrítica, de autocobrança, só vai sobrecarregar vocês. Depois de câncer, a gente tem escorpião. Outro cuidado, olha. Carta do diabo. Escorpiano, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com as armadilhas. Cuidado para não se apaixonar por alguém ou por uma situação que pode trazer muito desgaste energético e que não vai te levar a lugar algum. A carta do diabo também fala que você precisa cuidar da sua comunicação, escorpião. Até para você não ser mal entendido, mal interpretado, mal compreendido pelas pessoas. Agora, o cuidado que o diabo também traz é com a energia que muitas vezes você vai se expor e serão energias um tanto negativas. E essas energias poderão atrapalhar o seu caminho. Então, busque uma purificação, busque uma forma de se sintonizar com energias positivas, independente da sua crença ou da sua religião. A carta do diabo pede cuidado com a inveja. Tanto a inveja que os outros poderão sentir de você, como a inveja que você sente de outras pessoas, tá bom, escorpião? Afinal, a gente tem que olhar para a gente mesmo e também reconhecer que nós temos alguma parte da gente que não é tão luminosa, mas que a gente pode trabalhá-la, superá-la e evoluir na nossa vida, tá? Então, semana de muito cuidado para os escorpianos e também, ó, cuidado com gastos excessivos, porque a carta do diabo mostra muita tentação chegando na nossa vida, principalmente tentações materiais. Boa sorte para vocês. E para finalizar o Zodíaco, Peixes, Roda da Fortuna, trazendo mudanças. Olha, depois de algumas semanas aí com dificuldades, a carta da Roda da Fortuna traz felicidade, sucesso, alegria, mostra um caminho positivo para vocês, mudanças inesperadas, mudanças legais na vida de vocês, muitas mudanças boas. A carta da Roda da Fortuna fala de mudanças internas e externas, o destino trazendo positividade, trazendo alegria, trazendo êxito e trazendo também boas perspectivas. A carta da Roda da Fortuna mostra melhora financeira, melhora na sua posição social, profissional. Então, é uma semana de muitas alegrias para o pisciano. E nada do que acontecer essa semana, e se for algo no sentido desafiador, será para sempre, algo muito passageiro. E você vai ter a oportunidade de conseguir passar por cima dos obstáculos, até porque a boa sorte estará do seu lado. Boa sorte mesmo aí, não só para os piscianos, mas para todos os signos. Gostaram das previsões dessa semana? Não esqueçam, hein, aqui no André Mantovani TV, tem vídeos muito legais sobre tarô, numerologia, astrologia. Tem muito conteúdo bacana que você pode procurar para viver melhor. Então, fiquem ligados que sempre tem novidades aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau!